Pessoal, o mercado está muito louco, o hard fork da Terra Luna nem aconteceu e já tem token falso, valorizando mais de 3.000%. Quer saber mais? Continua comigo para saber das últimas movimentações do mercado e mais sobre essa história da Terra Luna que está longe de acabar. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se considere inscrever, ative o sino de notificações para não perder nada e deixe o seu like para ajudar esse canal a crescer. Vou começar analisando o Bitcoin e para isso eu vou usar a plataforma da Atani, onde eu tenho o Trading View gratuito. O primeiro link da descrição desse vídeo é para você fazer o cadastro na Atani caso você ainda não tenha feito isso e o segundo link é para você ter acesso a um tutorial. Aqui no gráfico semanal do Bitcoin, o preço continua caminhando aqui abaixo da linha de tendência de alta e ele está aqui meio indeciso entre 28 e 30 mil. Ele já rompeu alguns suportes, né? Desde o seu topo histórico já temos aí registrada uma queda de quase 62%. Agora aqui no gráfico de 4 horas a gente vê aquela tendência que eu vinha comentando ficando mais clara. Veja aqui que eu consigo traçar uma linha de tendência de alta, né? Formando essa cunha e veja também que se os candles tivessem continuado a movimentação aqui dentro dessa cunha a gente poderia ver um rompimento dessa resistência aqui, né? Mas como a gente está vendo aparentemente o rompimento dessa linha de tendência de alta eu continuo acreditando na projeção que eu vinha fazendo. O que acontece é que nós podemos estar entrando nesse modelo de bandeira de baixa que acompanhado dessa tendência com essa possível pernada aqui para baixo a gente pode projetar o mastro da bandeira esse mesmo mastro aqui o que vai acabar jogando a gente de novo para aquela região mais ou menos dos 20 mil. Aqui no gráfico diário temos a nossa queda principal onde vamos traçar a nossa retração de Fibonacci e se essa lateralização de área aqui continuar podemos ver o 03 e o 05 como os pontos mais prováveis para um retorno se esse suporte aqui for mantido. Notem que essa região de 061 de Fibonacci fica ali próximo aos 40 mil, né? E eu acredito que se a gente conseguir fazer um chão aqui e quem sabe até um pivô de alta essa aqui vem a ser a região ideal para fazer uma entrada mas qualquer coisa antes disso aqui parece ruído eu não estou com posições nem compradas nem vendidas e acho que o holding é a melhor opção para quem está focado no longo prazo. Aqui no gráfico semanal do Ethereum nós temos algo inédito que seria testar a média de 200 períodos pela primeira vez e não só o Ethereum, mas várias altcoins. Então geralmente médias muito longas como essa de 200 períodos podem ser consideradas suporte. E nesse caso aqui cabe a gente esperar para ver se essa média de 200 períodos vai conseguir aparar essa queda. Para o longo prazo a gente continua indicando o holding não entraria em posições agora porque a tendência aqui está claramente de baixa. Vamos agora para o BNB. Aqui no gráfico semanal o BNB continua dentro do seu canal de baixa respeitando aqui esse suporte dos 280. No gráfico diário a gente observa que nada mudou, né? As médias móveis maiores continuam se movendo acima das médias menores o que indica sim uma tendência de baixa. E por enquanto eu acho interessante ver pelo menos uma reversão ou quem sabe algum movimento mais significativo e que nos dê um posicionamento melhor. Aqui no gráfico da Cardano a gente vê que o preço bateu os 40 cents e conseguiu aí uma recuperação de cerca de 27%. Ela também está testando a média de 200 dias pela primeira vez lembrando que essa média é mais frágil para as altcoins e mais forte para o Bitcoin e com essa queda dele você também vai ver a queda das altcoins no entanto é um suporte interessante para se ter. Bom, aqui no diário veja que ele se segurou bem nesse suporte aqui mostrando talvez uma recuperação. Aqui no semanal veja que ela se distanciou da média de 50 períodos veja que ela ficou distante aqui da média e essa média é como se fosse magnética. Então quando existe um distanciamento aqui desse tipo é possível que você tenha uma forte recuperação para depois mais queda depois. É o típico movimento de topos e fundos descendentes. Mas aqui existindo uma recuperação do Bitcoin é bem possível que a Cardano deva voltar aqui para essa região de um dólar. Aqui no gráfico diário da Avax a gente vê que ela vem sofrendo ainda um pouco em relação ao efeito Terra Luna a tendência é clara de baixa as médias maiores estão posicionadas acima das médias menores ela já rompeu esse suporte mas conseguiu dar uma recuperada por enquanto está se mantendo aqui mais ou menos nessa região e por enquanto é esperar uma lateralização de preço quem sabe alguns candles de confirmação de alta aí sim a gente poderia entrar em alguma operação mas no momento não. E pessoal olha isso o golpe usa hard fork da Luna que não aconteceu para criar token e roubar investidores. Os investidores da empresa de segurança blockchain PaxShield anunciaram nessa quarta-feira que identificaram pelo menos duas fraudes novas que surgiram nas últimas 24 horas orquestradas por golpistas se passando pela equipe oficial da Terra. A primeira foi a criação de uma shitcoin chamada Terra Luna Classic ou LUNK e esse é o mesmo nome sugerido por Do Kuan criador da Luna para a versão antiga do token caso seja aprovada a proposta de hard fork vai resultar na criação de uma nova criptomoeda que permanecerá sendo chamada de Luna. E olha que absurdo pessoal quando essa Luna Classic começou a circular na madrugada dessa quarta-feira o preço inicial era de 0,00015 segundo a Pucon e às 10 horas da manhã a sua cotação já batia 0,006 uma falsa valorização de 3.900% em poucas horas. Olha isso pessoal No Twitter a página que está promovendo o golpe já tem 15 mil seguidores pessoal gente respira um pouco vamos ter calma não adianta enfiar os pés pelas mãos a Terra Luna está passando por muitos problemas e olha isso aqui também Equipe jurídica de organização responsável por Terra Luna renuncia após colapso da UST quer dizer membros da equipe jurídica interna da organização Terraform Labs responsável pelo ecossistema Terra Luna renunciaram seus carros uma fonte não identificada revelou ao D-Block que agora as operações legais da organização estão sendo tratadas por advogados externos e pessoal independente de você dizer que o projeto está morto ou não está ou dizer que isso aí é covardia ou não abandonar o projeto depois que as coisas estão dando errado bom eu não vou julgar para essas pessoas terem renunciado seus cargos elas devem realmente ter razões muito fortes e que talvez ninguém saiba então vamos aguardar o posicionamento dos desenvolvedores em fontes oficiais porque não adianta forçar o milagre o santo tem que colaborar primeiro bom é isso, muito obrigada por terem assistido e até mais bom é isso, muito obrigado pelo menos